Estou passando para desejar Feliz Dia do Nutricionista. Estou de parabéns por escolher essa profissão para cuidar da saúde do próximo. Responsáveis por planejar programas de alimentação para as pessoas. O nutricionista pode atuar em hospitais, escolas, ginásios esportivos, clínicas particulares e etc. O trabalho do nutricionista é fundamental para o sucesso do desempenho dos atletas. O profissional de inutenção adquire uma importância maior a cada dia. Pois as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a estética, a saúde e o bem-estar do corpo. Garantindo o crescimento e desenvolvimento de um mundo com as pessoas mais saudáveis e felizes. Esta é a sua missão. Obrigado pela dedicação. Feliz Dia do Nutricionista. Parabéns a todos os profissionais que se preocupam com o equilíbrio de nossas vidas e saúde. Feliz Dia do Nutricionista. Deus abençoe a todos os nutricionistas.